Fala pessoal, beleza? Se liga aí, 1.100 criptomoedas no automatic em menos de 5 minutos, isso mesmo, nova plataforma para você ganhar milhares de criptomoedas totalmente de graça, tá seguindo apenas um passo a passo, é bem simples e fácil, beleza pessoal? Esse é o conteúdo que a gente vai apresentar com riqueza de detalhes para você nesse vídeo. Beleza pessoal, feito isso, trazendo mais uma mineradora automática, que paga aqui milhares de criptomoedas em pouco tempo, em menos de 5 minutinhos, a gente ganhou aqui cerca de 1.100 criptomoedas dentro dessa plataforma aqui, tá pessoal? Com alguns cliques, a gente consegue sim encher a carteira de criptomoedas, vender e trocar por grana, tá? Então é importante que você saiba disso, beleza? Beleza? Link oficial na descrição para você participar juntamente conosco, tá? E aí você acessando, né? Vai seguir esse passo a passo aqui, beleza? Vamos entrar aqui numa aba anônima. Beleza pessoal, feito isso, né? Que dentro do site oficial, né? Que você vai obter aí o link através da descrição e também fixado nos comentários, você vai clicar aqui pessoal, start. E aqui você pode colocar endereço de e-mail, né? Criar uma senha. Logo em seguida você repete essa senha, tá? Marca aqui que você não é um robô. Esse captcha bem rapidamente e clica aqui para você se registrar de forma gratuita, utilizar por alguns segundos e já conseguir as suas primeiras criptomoedas de graça, né? Lembrando que o Bitcoin está subindo aí pessoal, então é importante que você consiga ganhar o máximo de criptomoedas grátis utilizando sites como esse, beleza? Link oficial na descrição para você participar. Pessoal, feito isso, né? Essas são as opções aqui que você tem para navegar na mineradora e aqui, através do CLAY, você clica nessa opção, um minuto e é muito simples você ganhar, tá? Você marca esse captcha aqui, lê tudo certinho aqui, por favor, clique em objetos criados por humanos, tá pessoal? Então você clica rapidamente, resolve esse captcha e aqui você resolve também esse anti-boot aqui, tá? Feito isso, vamos clicar aqui nessa opção, números romanos, tá pessoal? E aí rapidamente a gente clica em CLAY, será feito aqui 100 coins na hora, ganhamos mais 100 coins em apenas alguns segundinhos, pessoal, e a gente pode repetir o mesmo passo a passo, tá? Então é bem simples mesmo você ganhar aqui nesse site, marca o captcha, tá pessoal? E aí você de fato marca aqui também, seleciona aqui, aí você vem nessa opção, clica aqui, né? E aí você resolve rapidamente, clica em CLAY e você terá aqui mais 100 coins imediatamente na sua conta. Se a gente clicar em Dashboard, temos 1.300 criptomoedas que a gente vai ganhando em apenas 5 segundinhos, tá? Se você quer ganhar mais criptomoedas em apenas 5 minutos, você vai clicar aqui em Short Links, tá? Short Links ou um CLAY FALCET, tá pessoal? Vamos clicar aqui nessa opção, você vai perceber que ela é muito simples, ó. Você pode visitar esses sites aqui e ganhar recompensas aqui em criptomoedas, tá? Tem muitas opções disponíveis pra você, beleza? Aí você fez essa atividade, você volta aqui, ó. E aí aqui, pessoal, você resolve, né, pra você ganhar 1.000 coins na hora. Aqui, ó, o valor, ó, 1.000 coins é a criptomoeda que você vai trocar por dólar futuramente, tá? Então você resolve esse captcha aqui também, ó, bem rapidinho, ó. Clica em Objetos Criados por Humanos, tá? Então vamos clicar aqui, Verificar, pronto. Resolve essa opção aqui, ó, números em inglês, né? Então vamos lá, 7, né, 8 e 3, pessoal. Clica em CLAY e pronto, cara. 1.000 coins na hora, tá, pessoal? Esse aqui não é 100, é 1.000, ó. 1.000 coins. Ganhamos, damos um OK. E daqui 3 minutos a gente volta aqui novamente pra ganhar mais 1.000 coins, tá? Então é um site aí fenomenal, né, onde você de fato tem a oportunidade de ganhar milhares de criptomoedas em um curto espaço de tempo e você logo em seguida pode fazer o IDRAL, tá, pessoal? Tá aqui o IDRAL, ó. Você pode de fato fazer o IDRAL assim que você tiver, né, o montante mínimo de saque, tá? Então é importante que você saiba disso, beleza, pessoal? Aqui, ó, 2.300, né, você volta aqui, ó, até o cronômetro do outro zerar e vai fazendo esse de 100 coins, ó. É muito simples, ó, marca aqui novamente, clica aqui em Objetos Criados por Humanos, resolve aqui, ó, esse Antiboot mais uma vez, ó, pessoal. E clica em CLAY e ganhamos mais 100 coins aqui na hora, tá, pessoal? 100 coins aqui, ó. Clica em OK, viemos aqui em Dashboard, temos agora 2.400 criptomoedas, tá? Então esse é o passo a passo, né, pra que de fato você consiga encher o bolso de grana através de criptomoedas. Link gratuito, sem investimento oficial, pra você participar aí na descrição, pessoal, e também fixado nos comentários. Não tem segredo, né, você marcou aqui as opções, você de fato, pessoal, pode sim ganhar aqui muitas criptomoedas. Rapidamente aqui, ó, utilizando esse site que é 100% gratuito, ó, ganhamos mais 100 coins aqui rapidamente, ó, 100 coins. E agora a gente tem 2.500 criptomoedas, beleza? Link oficial na descrição, mais uma vez, quero que você participe conosco, né, utilizando sites como esse, pessoal. Alguns pagas, outros não, mas a gente vai testando todos e com isso a gente vai ganhando dólares, tá? Como, por exemplo, temos aqui 23,18 dólares na nossa conta da Fawcet Pay, tá, pessoal? Esse tipo de plataforma a gente utiliza a Fawcet Pay pra que a gente possa fazer o saque, tá bom? Feito isso, vou ficando por aqui. Se você gostou da dica do site, passo a passo, bem simples e fácil, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço pra você e eu te aguardo numa próxima oportunidade.